A decisão atingiu um quarto dos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, que tem 55 parlamentares. Segundo denúncia do Ministério Público Eleitoral, os vereadores receberam doações da Associação Imobiliária Brasileira, a AIB, que está sendo questionada pela promotoria. Entende o Ministério Público que é uma fachada do Secov, que é um sindicato, embora patronal. E a lei eleitoral é expressa no sentido de que nenhum sindicato pode fazer doações a partidos ou a candidatos. Foram 3 milhões de reais para 29 candidatos vitoriosos na capital paulista. As primeiras sentenças atingem 13 deles, que além do mandato cassado, também ficam inelegíveis por 3 anos. Os vereadores são Adilson Amadeu, Adolfo Quintas Neto, Carlos Apolinário, Carlos Bezerra Júnior, Cláudio Roberto Barbosa de Souza, Dalton Silvano, Domingos de Sei, Gilson Barreto, Marta Freire da Costa, Paulo Abuane, Ricardo Teixeira, Uxitaro Camia e Vadimutran. Os vereadores que tiveram os mandatos cassados podem recorrer da sentença ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Enquanto não houver uma decisão final da Justiça, eles têm o direito de permanecer nos cargos.